Com 30 atletas nas categorias sub-15 e aberto, o torneio de badminton da nova puticabana vale como campeonato avaliativo. A disputa de férias busca destacar o rendimento dos atletas. A puticabana está aberta ao público, né? Então, todo mundo vem pra cá pra brincar e aí na brincadeira você acaba caindo dentro de um torneio. Então é muito importante porque vai despertando o gosto pelas atividades competitivas. Então é uma ótima oportunidade pra quem tá iniciando. Essa ideia da puticabana foi perfeita porque você tem aqui ao final de semana e durante a semana também aberto pra todos que querem participar. E aí você de repente faz um torneio que possibilita as pessoas que estão iniciando de repente ter esse intercâmbio, né? Ver como os meninos que já estão bem avançados jogam é perfeito. A competição contou com nomes de destaque no cenário nacional, como Lorena Vieira, medalha de bronze no Pan-Americano Júnior, que ocorreu na Guatemala. Eu passei quatro anos sem conseguir chegar no Pan-Americano, então eu fui me preparando todo dia pra conseguir chegar. Quando eu cheguei lá a gente teve boas oportunidades e a gente só não conseguiu avançar mais na competição porque nas semifinais a gente pegou Estados Unidos, que são um país muito forte, treino muito forte e aí a gente não conseguiu passar. Mas foi um bom resultado que a gente trouxe aqui pra nossa equipe, que dá mais, abriu mais os olhos das outras pessoas e dá mais importância ao grupo. Aos 10 anos, Isabelle Oliveira já contabiliza em seu currículo competições nacionais e internacionais. A atleta que treina há apenas quatro meses agora quer mais. Eu desejo muitas medalhas e muita força para os próximos campeonatos. Essa assistente social acompanha os dois filhos apaixonados pelo esporte. Ela destaca que o apoio da família é fundamental. Pra nós é um prazer estar vendo eles em quadra, jogando, se esforçando pra ser medalhado. Você acha importante esse tipo de competição? Sim, com certeza, porque nisso eles já vão sentindo mais o prazer por estar jogando e logo, logo receber uma medalha de ouro. Obrigado. 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 Obrigado.